Vamos agora ensinar pra você, Guinei, por favor, trava a câmera e eu vou dizer a você como é que a gente faria num caso de aconselhamento pra aquele coleguinha. Bora, meu filho, bora, bora. Aquele coleguinha. Um já perdoou, tá? Presta atenção. Fábio, vem cá. Você é o coleguinha que perdoou e ele é o coleguinha que não perdoou. Fica aqui assim. Assim, meu filho. Assim os dois juntos aqui. Vem, meu filho. Eu vou começar tudo de novo. Faz quanto que vocês ainda estão brigados. Não olhe um pro outro, não. Com raiva. Só com raiva do outro. Vai. Hummm. Ah, eu chego aqui. Eu, né? É, eu. Eu digo, você perdoa o seu coleguinha? Perdoa. Não tem mais mágoa, nenhum rancor, não tem mais nada. Não adianta isso. Não adianta. O que vale é a paz e o amor. Não é? Agora eu vou pro coleguinha, aquele que tá, sabe, ainda resistindo a paz, o amor. A John Lennon e Magno, o People, tal, aquele negócio. Você perdoa o seu coleguinha? Por que você não perdoa o seu coleguinha? Por que não tá na hora de mudar esse coração, pensar na paz, no amor? Não tem jeito. Vamos fazer o seguinte. Dê um abraço no seu coleguinha. Aí, você vai pra terceira página do capítulo 15, versículo 19, é, valida, 38. Aí, vem a parte psicológica, né? Veja o que é uma faculdade. Veja o que é uma faculdade. Vamos fazer as pazes com o seu coleguinha? Aí, o quê? Você não quer fazer as pazes com o seu coleguinha? Calma, Siqueira.